fala galera hoje nós vamos fazer um pequeno tutorial aqui de como consertar um chinelo havaianos com apenas um pedaço de arame como diz o ditado não basta ser pobre tem que tem que ter uma havaiana com com arame vamos precisar de um alicate sendo de corte de bico está valendo a borrachinha aqui que rebentou e o e a correia aqui um pedaço de arame é primeiro tem que furar aqui com você esquenta o arame lá no fogo eu já furei aqui porque não tinha como pôr o fogo perto mas você fura lá no fogo aqui faz dois furinhos aqui de forma que vai ficar um furo de um lado do outro do outro aqui e daí ó para passar para o outro lado vou até mostrar aqui que ele já tá furado você enfia aqui dobra só cuidado para se for duro cuidado para não machucar a mão aperta aqui para ficar fácil de de passar e no buraco enfia aqui aqui pode ser da mesma ponta que eu deixei sobrando um pouco para garantir passar e no outro buraco também faz ele ficar da mesma forma que ele era antes de preferência o mesmo lado ali ó encaixa ele bem daí torce ele corta mais ou menos de forma que a ponta aqui fique escondido para dentro tem que ser um alicate de bico para ele pegar bem agora vamos cortar o outro lado abaixo ele bem aqui faz a mesma coisa entorta bem aí aperta aqui aperta aqui para ele ficar bem virado para baixo entender não vai ficar perfeito mas vai ficar resistente vai ficar da mesma forma que ela daí vai esconder aqui ó vai ficar de forma reta né não vai aparecer quase não vai aparecer e aqui nem vai aparecer ok tá aí pronto com apenas um pedaço de arame um alicate de bico e ainda sobrou esse pedaço de arame que dá pra fazer mais um pronto chinelo da de formas que dá pra usar de novo vai ficar apenas aparecendo mas ele vai ficar resistente igual por cima nem aparece praticamente é isso aí se gostaram do se gostaram do vídeo de um um likezinho aí um joinha e ative o sininho aí no no vídeo e no canal também né para receber notificações e ok valeu obrigado e até mais e aí e aí e aí e aí Obrigado.